Olá pessoal, beleza? Se liga em site, fácil de você ganhar grana extra todos os dias de forma automática. Vamos te apresentar aqui oportunidades de você ganhar até R$25,00, pessoal, por cada atividade que você realiza dentro desse site. E você pode ganhar até R$25,00 por pesquisa, tá? Isso mesmo, um site sensacional com várias provas de saque, né? Funcionando perfeitamente e a gente vai estar disponibilizando o acesso gratuito e exclusivo no primeiro link da descrição, tá pessoal? Lá vai ter o site oficial para você ganhar aqui com três passos simples. Vamos te mostrar tudo isso nesse vídeo, um site realmente que a gente fatura uma boa grana e queremos compartilhar com você, beleza? Pessoal, aqui são três opções fáceis para você ganhar dinheiro dentro desse site. Você vai se cadastrar gratuitamente através do link da descrição, vai responder algumas pesquisas diferenciadas que realmente funcionam e pagam para você e logo em seguida você vai sacar aqui o seu dinheiro, né? Rapidamente através de dólar, tá? Ele paga aí para você em dólar através do PayPal, tá pessoal? Cerca de R$5,00 aqui você vai ganhar rapidamente, né? Utilizando esse site, tá? Vamos clicar aqui em iniciar e escrever, ó. E aqui muito simples e muito fácil, você pode colocar o seu endereço de e-mail, clicar em continuar, tá pessoal? Feito isso, você vai ganhar aqui, ó, de R$2,50 a R$5,50, R$10,00 e R$20,00, tá? Todos esses valores são em dólares para você, beleza? Vamos entrar na minha conta. Você fez o cadastro, você já ganha aqui um super bônus de boas-vindas, tá? Uma pontuação exclusiva que já vai te dar um pontapé inicial e te deixar mais perto do primeiro saque, tá pessoal? Então é importante você entrar pelo link da descrição para você ganhar o bônus aqui de boas-vindas, tá? Tem três opções aqui para você, ó. O pagamento rápido, né? Você pode sacar com 500 pontos. Você também tem o mais popular, né? Você vai ganhar 200 pontos, mas para você resgatar você precisa de 1.000 pontos. E tem aqui o maior bônus, 500 pontos, mas você precisa de 2.500 para resgatar, tá pessoal? Vamos utilizar esse pagamento rápido, por quê? Porque a gente quer ganhar e sacar o mais rápido possível. Ganhar os dólares aqui, facilmente já sacar, tá? Então vamos clicar nessa opção. Feito isso, 100 pontos é o que vale a R$4,91, tá? Esse daqui, pessoal, é o valor que você já ganha de boas-vindas apenas por realizar o cadastro através do primeiro link da descrição. Então é importante você seguir aqui exatamente o que a gente está te falando, tá? Esses 100 pontos que você vai ganhar já valem R$4,91, tá pessoal? Vamos clicar aqui. Feito isso, né? A gente já selecionou o bônus, ó. E agora você, de fato, né? Pode clicar aqui e selecionar a recompensa, tá pessoal? Aqui você vai perceber que o PayPal, onde você vai fazer o seu saque, você precisa apenas de 500 pontos. 500 pontos é o que vale a R$5,00, tá? R$1.000,00, R$10,00, R$20,00, vale R$2.000,00, e assim sucessivamente, ó. R$5.000,00, R$50,00, R$10.000,00, você ganha R$100,00, R$100,00. Esse site, eu confesso para você que é totalmente possível e real você ganhar aqui, pessoal, R$100,00, R$100,00, facilmente, tá? Você focando e fazendo aqui da forma que a gente ensina através dos vídeos no canal, você consegue, de fato, sacar aqui, né, R$100,00 rapidamente, tá? Vamos clicar aqui, pessoal, ó, e clicar em recarregar, tá? Vai aparecer para você, ó, começar com essa primeira opinião aqui. Você vai levar dois minutos e vai ganhar 13 pontos, tá pessoal? Então você pode clicar nela, ó, e aqui você vai iniciar o inquérito, tá? Bem simples e bem fácil, apenas dois minutinhos, né, pessoal, para você ganhar esses pontos aí, você começa por essa daqui, tá? E você, de fato, ganha 13 pontos. Você pode mudar aqui, ó, inquéritos curtos, né? E também você pode mudar para a maioria dos pontos, tá, pessoal? Depois que você responder essa aqui de dois minutos, beleza? Feito isso, ganhou os seus pontos, atingiu 500 pontos, você já pode sacar 2 dólares, simplesmente isso, sensacional. link oficial e gratuito na descrição, você não precisa de investimento, apenas usar a sua habilidade, né, e a sua criatividade para que você possa ganhar mais rápido e sacar aqui, tá, pessoal? Vamos clicar aqui, ó, em 100 pontos, temos um saldo de 4,91, tá? Para você sacar, você precisa do PayPal. Se você não tem conta, você, de fato, pessoal, pode clicar aqui, ó, e entrar pelo PayPal, tá? Você pode criar uma conta grátis se você não tem, tá, pessoal? É importante você acessar o link na descrição. Caso você não tenha esse método de pagamento, você pode criar aqui a sua conta grátis para você receber aqui os seus lucros diretamente, né, da plataforma, beleza? Vai ficar a dica exclusiva para você, conteúdo sensacional, uma plataforma que realmente paga e você terá grandes resultados utilizando essa plataforma gratuita aqui. Link oficial na descrição. Vou ficando por aqui. Aquele abraço, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Um grande abraço para você e até a próxima oportunidade.